Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Em fevereiro, a balança comercial brasileira fechou com superávit de 4 bilhões e 900 milhões de dólares. Isso significa que, no período, o Brasil vendeu mais para outros países do que comprou. Foi o melhor resultado para o mês de fevereiro desde o início da série histórica em 1989. São 36 meses seguidos de resultado positivo na balança comercial brasileira, com as vendas para o exterior superando as compras de outros países. Em fevereiro, o superávit foi de 4 bilhões e 900 milhões de dólares. O resultado foi cerca de 8% maior do que o registrado em fevereiro do ano passado. Segundo o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços é o maior saldo para o mês em 30 anos. Contribuiu para o resultado positivo o aumento nas exportações, especialmente de produtos industrializados, como uma plataforma para extração de petróleo e automóveis de passageiros. China, Holanda e Estados Unidos foram os principais compradores do Brasil. No acumulado dos dois primeiros meses do ano, um superávit de 7 bilhões e 600 milhões de dólares. Recorde para o bimestre. As importações também vêm crescendo, o que, segundo o Ministério, reflete o aquecimento da economia do país. E para este ano, a expectativa é de novo superávit na balança comercial, em torno de 50 bilhões de dólares. No ano passado, o Brasil atingiu o maior saldo comercial positivo da história, de 67 bilhões de dólares. Resultado que contribuiu para o crescimento de 1% da economia em 2017. Espera-se um crescimento de cerca de 3% para 2018. Com isso, há uma maior demanda por bens importados. Então, esperamos que a importação cresça a níveis superiores ao crescimento da exportação, mas que o comércio se expanda como um todo. E com isso, deverá ocorrer um superávit menor em 2018. Tivemos um superávit recorde em 2017 de 67 bilhões e esperamos um superávit de cerca de 50 bilhões em 2018. O INSS iniciou hoje a segunda etapa do pente fino no pagamento de benefícios da Previdência Social. Quem explica é o repórter Pablo Mundim. Começa hoje a segunda etapa no pente fino no pagamento de benefícios da Previdência Social. Já são 85 mil perícias agendadas, sendo 43 mil referentes a auxílios doença e quase 42 mil a aposentadorias por invalidez. Ao todo, o INSS já convocou mais de 522 mil beneficiários que precisam passar por perícia. A meta é fazer 1 milhão e 200 mil avaliações até o final deste ano. E para falar sobre esse tema, eu converso com o secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento Social, Alberto Beltrame. Secretário, boa tarde. Fala para a gente quanto o governo já economizou na primeira fase desse pente fino e o quanto vai economizar nessa segunda etapa. Bem, o Ministério do Desenvolvimento Social iniciou o pente fino, chamado pente fino, em agosto de 2016. Entre agosto de 2016 e dezembro de 2017, nós já acumulamos uma economia de 5,8 bilhões de reais aos cofres do fundo do regime geral de Previdência. São recursos que ficam na Previdência, não podem ser utilizados para qualquer outra finalidade e servirão para pagar mais e melhor benefícios para aquelas pessoas que realmente necessitam. Então, o processo de revisão exclui aquelas pessoas que já não têm mais direito, que já estão recebendo indevidamente, que estão saudáveis, que não estão incapazes para o trabalho e abrem um espaço de economia para que o INSS consiga atender mais gente que realmente precisa de um benefício como o auxílio-doença, como é a aposentadoria por invalidez. E, secretário, sobre essa meta de 1 milhão e 200 mil avaliações este ano, é possível? Sem dúvida é possível. Nós implantamos no INSS um novo programa de gestão da atividade médica pericial. Tivemos adesão de 2.897 peritos e a nossa capacidade instalada de realização de perícias adicionais, ou seja, dessas revisionais, saiu de 20 mil que nós fazíamos no ano passado para 230 mil por mês neste ano. Então, eu acredito que até o final de maio nós teremos completado a revisão do auxílio-doença e até o final do ano da aposentadoria por invalidez. 1 milhão e 200 mil perícias serão realizadas nos próximos meses. Já mandamos 41% de cartas, 522 mil convocações já foram feitas. Começamos hoje o processo, já foram feitas só hoje 5 mil perícias. Até o final deste mês de março, deveremos ter em torno de 200 mil perícias já realizadas. Após o beneficiário receber a convocação, como ele deve proceder, secretário? O beneficiário recebe uma carta, é uma carta registrada, que ele vai dar a anuência que recebeu e a partir daí ele tem 5 dias úteis para ligar para o 135, telefone da Previdência Social, para marcar data e hora da sua perícia. A partir daí, ele comparece à perícia e vai ser avaliado medicamente se ele mantém a condição da incapacidade do trabalho ou se ele recuperou a capacidade. Se ele recuperou a capacidade, o benefício é cancelado. Se ele mantém a incapacidade, o benefício pode ser transformado ou em aposentadoria por invalidez ou ele ser encaminhado para a reabilitação profissional. Importante dizer que essa revisão é feita dentro dos mais rigorosos critérios éticos, profissionais, médicos e o nosso compromisso é não cometer nenhuma injustiça nisso. Se alguém, eventualmente, se entender prejudicado na realização da perícia, cabe recurso, pode protocolar um pedido de revisão, enfim, de recurso, que, se for o caso, um outro perito poderá dar uma segunda opinião e confirmando ou reformando o cancelamento do benefício, se for o caso. O repórter Pablo Mundim, que nós acabamos de ver aí na entrevista, conversa agora com a gente ao vivo sobre um outro assunto, as inscrições para o 8º Fórum Mundial da Água. Olá, Pablo, boa noite para você. Boa noite, Roberto, boa noite a todos. O prazo de inscrição para participar do 8º Fórum Mundial da Água foi prorrogado. Agora, os interessados têm até 5 de março para fazerem as inscrições. Mais de 7.500 pessoas de 150 países já confirmaram presença no maior encontro sobre águas do mundo, que pela primeira vez vai acontecer aqui no Brasil. O fórum, que vai acontecer aqui em Brasília, entre os dias 17 e 23 de março, vai contar com mais de 300 sessões temáticas e diversas atrações que serão abertas ao público. Mais de 10 chefes de Estado e de governo devem participar do evento, que no Brasil é organizado pelo Conselho Mundial da Água, pelo Ministério do Meio Ambiente e representado pela Agência Nacional de Águas, a ANA. As inscrições devem ser feitas pelo site do evento. Eu volto com você, Roberto. Está certo, Pablo. Com um prazinho maior aí, fica mais fácil para quem quer participar, né? Obrigado, boa noite para você. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal, a TV do Governo Federal.